Música Um corpo só, um só Espírito Cristo é a cabeça, o corpo é a sua igreja Com seu poder nos batizou o Senhor Alma do mundo, um corpo de nascimento Um corpo só, um só Espírito Um corpo só, um só Espírito De sua graça, Cristo deramou Em ministérios, onze, muito amor Mas somos todos um só em Jesus Um corpo só, um só Espírito Um corpo só, um só Espírito Um corpo só, um só Espírito Um corpo só, um só Espírito